Mudamos de lugar? É, só por desencargo a fofoca. Não, leva. Senta aqui, Fefito. Por quê? Ah, gente. Porque hoje é dia de aniversário e quando tem aniversário tem surpresa? Mentira! Verdade? Sério? Sim. Não, jura. Verdade, verdade. Você está no arquivo confidencial? É isso? Fecha na cara do Fefito, olha lá. Fecha na cara do Fefito. Eu tenho que chorar? Não. Não, tem que ficar bem à vontade. E a musiquinha? Você está no arquivo confidencial? É sério? É sério. Gente, eu achei que ia vir convidado aqui para a gente entrevistar. É sério mesmo? É sério. Vídeos da família. Mentira. Vamos ao primeiro vídeo, meu bem. Como você está no entrevista? Feliz aniversário. Feliz aniversário, filho. Que você continue esse filme amoroso, lindo e maravilhoso com vocês. Meu janeiro. Ai, gente. Que família animada. É sempre a gente um estúpido isso, porque as pessoas choram na TV e eu acho que as pessoas não choram nas fotos. Mas é choro mesmo, na verdade. Você viu que minha mãe estava engasgando a... Quem são? Meu pai, minha mãe, minha irmã e o Dom, meu sobrinho. E o cachorrinho? É o Dom, minha irmã. É o Dom. Gente, é de verdade. Precisamos de papel. Se choram de verdade nessas horas. Precisamos de nem feio. Vocês viram minha mãe engasgando? E atrás, eu vi? E meu pai? A plaquinha. A tradução do que é o amor, atrás do quadro. A gente, sua família, é muito cafona. A gente adora montagens e fotos. A gente adora frasezinha feita. A gente fica dizendo eu te amo o tempo todo. Gente, eu não esperava. Tem mais? Mentira, dura? Tem mais, tem mais. Próximo vídeo. Vocês estão engraçados, Nandinho. Nós te amamos. Vocês estão morrendo de saudade. Quem são essas? Gente, são minhas primas e minha tia. Como é que vocês estão explorando a minha família, assim? Indo nela? Eu não sabia. É, claro. Vocês estão explorando inteiro, assim. Explorando o centro de turismo, assim, tá, gente? Passeando pelo lugar. Onde elas moram? No Recife também. Gente, essas minhas priminhas são minhas priminhas quase caçulas, assim. E que eu vi crescer. Do que elas te chamaram? Dinho, Nandinho. Ninguém me chama de Fefito na minha família. Que bonitinha. Dinho é muito lindo, né? Dinho é muito lindo, de Fernandinho. Gente, ninguém me chama de Fefito na minha família. Ninguém. Quem te chama de Fefito? Foi sempre Fernandinho, porque o nome do meu pai é Fernando. E é Fefito. Foi porque eu morei sozinho em Natal, na época que meus pais voltaram pro Recife, que meu avô tinha morrido. E eu tive que ficar lá por causa da faculdade de jornalismo. E aí, eu morei numa pousada. Simplinha, tal. E tinha uma moça que morava nessa pousada que me chamava de Fefito. E quando eu fui criar o meu Twitter, eu pensei, ai, Fernando Oliveira dobra o ó, é difícil e tal. Aí eu só coloquei Fefito. E aí, eu fui fazer o Hoje em Dia, um tempo, e a Cris Flores me seguia no Twitter e começou a me chamar de Fefito. Aí, aqui no Mulheres, a Kátia começou a me chamar de Fefito e a Regiane. E aí, todo mundo, e aí virou. Fefito. Fefito. E todo mundo te conhece por Fefito. Eu já desconhecia Fefito. Foi. Cinco anos atrás. Só Fefito. Verdade, gente. Que louco. Mas minha família ainda me chama de Fernandinho, até hoje. Mais vídeos. É uma sequência. Mentira. Fefito, meu primo amado, parabéns, feliz aniversário. Eu te desejo todas as melhores coisas do mundo. Você é incrível. Quero que você continue sendo maravilhoso, forte. E esse profissional, que a gente tem muito orgulho. A família toda te ama e morre de orgulho de você. Parabéns, meu amor. Muito, 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 muito sucesso. Te amo. Beijo da sua prima. Fefito, parabéns, feliz aniversário. Te amo. Fefito. Tchau, parabéns. Beijo, eu quero comer bom. Finalmente chegou aos 25, hein? Amém. Tchau, tchau. Feliz aniversário, Fernandinho. Feliz aniversário, deixe a missão hoje. Amém. Ô, chinelo. O chinelo. Minha família é isso. Ela é totalmente despachada, gente, como a gente, assim. Nossa. Gente, vocês foram pra Roraima. Minha prima Mariana cresceu comigo. A gente tem dois meses de diferença, assim. Então a gente é muito ligado desde criança. E a Aurora, filha dela, tipo, um milagre na vida da minha prima. Porque ela é muito novinha. Mas minha prima tem diabetes desde os três anos. Então ela não sabia se ela podia engravidar ou não. Então ela, tipo, muito milagre na família. E Marília, minha prima, tá em Brasília. E meus tios também tão lá no Recife. São meus tios que eu... Ontem eu ia passar férias, porque a casa deles era meio refúgio, assim, sabe? Tipo, sempre sem algum problema, eu corria pra casa deles. E aquela dali é clarinha, fofa. Agora é a mais criança da minha família. Nossa, gente. Aqui tem os lacinhos na trancinha. Que coisa fofa. A que quer bolo. É. Eu quero bolo. Ah, a Aurora quer bolo. A Aurora quer bolo. A Aurora quer bolo. Ai, gente, nossa. Vocês viajaram. Parabéns. Mas não acabou. Mentira. Não acabou. A família tá completa? Não. Quem que tá faltando? Minha avó. É minha avó. Ai, nossa, ou será? Vamos ver. Não sei. Fernandinha, para hoje te desejo um aniversário inesquecível e para toda a tua vida plena felicidade e muito sucesso. Que Deus esteja te abençoando cada dia mais. Te amo. Sua tia, Eliana, você é nosso orgulho. Beijos. Oi. O que te desejo é que o céu construí sempre a seu favor. Que você é um exemplo de generosidade, de ética, de bom filho, de bom amigo. É impossível conhecer-te e não te amar. Um beijo no seu coração de menino valente. Eu tô meio sem palavras. Primeiro que essa última que vocês viram agora, ela é minha madrinha. Então ela é minha segunda mãe, se avisa. E ela é alguém com quem eu me preocupo muito. O tempo todo, porque ela se preocupa muito comigo. Não que esteja acontecendo algo que quiser errado com ela. A gente tá sempre muito pensando um no outro. E tudo mais. Aquela pessoa que eu sei que eu posso contar pra tudo. Mas a minha primeira tia que apareceu aí, é uma tia com quem eu tive problema recentemente. Então é alguém com... Porque a gente tem muita... Tem muita diferença em muitas famílias. E o fato de eu ser homossexual e ela ser religiosa, nem sempre traz a comunicação do melhor jeito. Eu nunca achei que ela me odiasse, pelo amor de Deus. E ela nunca foi preconceituosa comigo. Não é isso. Às vezes eu só acho que as pessoas se expressam de um jeito que elas não esperam. E eu vi ela dizendo que tem... Ah, que tem orgulho de mim hoje, é... Acho que eu tava esperando por isso, assim. Pra reconciliar isso na minha cabeça inteira, sabe? Foi bom ouvir isso. Te amo, Celiane. Ela nunca tinha dito isso antes? Não. É. Mas você tinha dúvidas de que ela tinha orgulho de você? Eu não... Não, eu não tenho dúvidas de que ela tenha orgulho de mim. Ela sempre foi ser muito próxima. E madrinha, né? Não, a minha madrinha é a outra. Ah, tá. A primeira. Ela sempre foi ser muito próxima. Ela é irmã da minha mãe. E é uma das minhas tias que eu sou mais ligado também. Mas às vezes a religião... A religiosidade, não a religião, na verdade. Porque a gente... A religião, não a religiosidade. É isso. A religião às vezes impõe uns dogmas que as pessoas não sabem muito conciliar. A gente tem que amar o próximo, mas a gente se ama o próximo, desde que ele não seja XYZ, etc, etc. E pra algumas pessoas muito religiosas, eu sei que é muito difícil se reconciliar com o fato de que tem alguém que tá bem resolvido, é gay e que é cristão, sim. Que lê a Bíblia e acredita na maior parte daquelas coisas. Mas sabe que onde tá escrito lá que homem não se deite com homens e mulher com mulher, tá escrito também pra você não aparar a barba, não cortar o cabelo. Lesbítico, 19, 27, se não me engano. Ou não comer carne de porco, ou não comer frutos do mar, ou apedrejar mulheres adúlteras. Então assim, eu não sei porque às vezes a gente relativiza umas coisas e não relativiza outras. E eu não tô aqui pra julgar ninguém assim. Mas eu tô muito feliz de ter ouvido isso de verdade. Eu tô até expondo minha tia mais que devia. Eu falo muito. É seu aniversário, mas esse momento é seu. Foi um dos grandes presentes poder ouvir da minha tia que ela tem orgulho de mim, assim, porque tudo que eu quero mais da minha vida, assim. Eu nunca quis ser famoso, nunca quis ir pra reality show, eu não persigo esse tipo de coisa. E eu não sou essa pessoa que vive entre famosos, pousando nada, porque eu sei o que significa de verdade pra mim. É ter gente que gosta de mim perto, assim. A minha família é aquele lugar que eu sei que eu vou voltar sempre. E eles têm orgulho de você. Todo mundo fala isso, Fefe. Tô muito lindo. Fico muito feliz. Muito lindo. Mas não acabou. Ai. Oi, Pepito, meu amor. Feliz aniversário. Tô muito feliz de poder comemorar esse dia com você. Quero que você saiba o quanto eu te admiro e o quanto você faz desse mundo um lugar melhor. Você merece ser muito feliz e espero poder ser um dos motivos da sua felicidade também. Você me faz uma pessoa muito melhor. Por isso, muito grato e honrado de ter você na minha vida. Te amo muito. Parabéns pelo seu dia. Um beijão. Quem é? É o Dan. Quem é o Dan na sua vida? Gente, o Dan é meu namorado. O Dan apareceu num momento da minha vida que eu não tava procurando ninguém. Eu tava me livrando de uma relação que foi meio desgastante, assim, por mil motivos e que nem precisa falar nada sobre. Mas eu não tava procurando ninguém. Mas eu não tava procurando ninguém e a gente já tinha se cruzado algumas vezes na vida, assim, mas não tinha falado muito nem nada e de repente aconteceu da gente calhar. Na verdade, gente, eu tava no Tinder, eu vi o Dan, sempre achei ele mó gatinho. Eu encontrei ele no Tinder, né? Eu sempre achei ele mó gatinho e essa história é muito verdade. A gente se humilha pra perceber o que quer, às vezes, sabe? Então, já tinha, eu queria dar um super match nele, que é quando você manda uma estrelinha azul e a pessoa vê que você tá muito afim. Só que eu já tinha gastado sem querer naquele dia, não foi nem por querer. Eu paguei 60 reais pra mandar uma estrelinha azul pra ele. Gosta assim, gente como a gente. Maravilha. Ainda bem que valeu. E aí, a gente começou a conversar, sai uma semana depois e aí faz seis meses que a gente tá saindo, faz três meses que a gente tá namorando, mas parece que faz anos, assim. Parece mesmo. E olha que eu já fui casado, já namorei, não sou namorador, tive duas relações na minha vida, assim. Mas o fato de ele ter aparecido do jeito que ele apareceu, assim, só me faz ter muita certeza de que eu tô com a pessoa certa do meu lado. Porque eu nunca tive o que eu tô tendo agora, assim, sabe? Ah, é um bom... Tranquilidade? É, ter tranquilidade, segurança, confiança, sabe? É bom acordar olhando pra ele, além do que vocês tão vendo que ele é um gato, né, gente? Vocês viram que ele é um boy, mas não é nem por isso. Ele tá... Ah, eu vou chorar. Mas o Dami dá planos de futuro. É isso. É bom acordar com ele, dormir com ele. Porque a gente divide a mesma cama, não sei se... Funciona assim também com a gente, sabe? E... Mas é isso. Eu tô muito apaixonado, gente, tô muito apaixonado mesmo. E eu tô chocada que ele fez esse vídeo, porque ele é muito discreto, ele não gosta de se expor muito, nem nada, assim, mas ele é tudo. E vocês viram que ele é muito fofo. Ele é muito fofo. Conseguimos falar com todo mundo ou faltou alguém? Minha avó só. Mas eu disse que minha avó ia gravar vídeos, não sei nem se minha avó ia saber. Ela que você citou ali, que tem 87 anos e que falou do alto da minha experiência. 80 e poucos anos, né? Porque a gente nunca sabe. A ideia da minha avó é uma confusão. Ah, só dela. É da família. Às vezes são dois a mais, dois a menos. Nem ela mesma sabe. É, então eu acho que a produção tentou falar com ela, mas não conseguiu, porque eu acho que é dificuldade natural dela, né? Ah, não. Sim, imagina. Super interessante. Mas a gente tem mais um vídeo. Vamos lá. Eu quero lhe pedir os parabéns. Desejo tudo de bom pra você. Que Deus te abençoe e te faça muito feliz. Eu te amo muito, viu? Que Deus te abençoe cada dia mais. Vem breve pra você ficar conosco aqui. Tô sentindo saudade de você. Te amo, viu? É a sua avó? A minha avó tá muito arrumada. Vocês viram como ela é elegante? Faitosíssima. Faitosíssima. Tá sempre no salto. E a postura? Não é? Confundo o cenário. Dona Edith é da família. É, meu bem. Dona Edith. Nossa. Ah, a gente é pobre, mas a gente parece rico. Sabe se arrumar. Mas a minha avó, ela é muito jovem, gente. Ela tá passando por um momento da vida dela que ela acha que ela tá vivendo uma adolescência tardia e eu tô amando acompanhar isso, mesmo que a distância. Eu sou tão ligado com a minha avó. Minha mãe é minha melhor amiga. Eu já falei isso aqui milhares e milhares de vezes. Essa semana você falou que... Mas minha avó não tá longe disso. Aliás, nesse momento, eu tenho muitos melhores amigos. Ai, que bom que eu tenho muitos melhores amigos, sabe? Tenho minha avó, eu tenho minha mãe, eu tenho meu pai, eu tenho minha irmã, eu tenho meu namorado, eu tenho muitos melhores amigos. Eu não tenho muito mais do que pedir da vida. Eu não sei continuar tendo dinheiro pra pagar os boletos. Mas a minha avó dorme esconchinha comigo quando eu vou pro interior de Pernambuco. A gente é ligado nesse nível. Ela pega o telefone, se afasta, vai se trancar no quarto pra falar comigo, entendeu? Porque a gente se confidencia coisas. Vocês conversam toda semana, vocês batem o papo. Sim, comecei a namorar o Danilo, ela já sabia, já tinha pedido foto. Fiz um FaceTime outro dia, ela já quis ver. Na frente dele mesmo já veio dizer, é bonito. Ela é dessas, assim. Ela é indiscreta que nem eu. Vem mais pra cá. Senta aqui, você vai ficar no meio, vem aqui. Gente, eu não esperava, as pessoas choram de verdade nessas coisas. É, depois você vai assistir, vai falar, como foi bonitinho. Nossa, obrigado, não esperava mesmo. Ó, tem até ruim, peraí. Faz parte. Mas aniversário sem bolo é aniversário? Claro que não. Tem bolo pro Pepito, parabéns, parabéns pra você. Do jeito que você gosta. Gente, eu amo o bolo, minha comida favorita no mundo. Nossa, Pepito. É seu, ó. Nossa, gente. Nessa data querida, muitas vezes se faz. Muitos anos de vida. Obrigado demais. Eu vou comer uma facinha pra dar solo. Isso. Eu já fiz um pedido. É saúde pra minha família toda. E se você quiser, você leva pra você. Não preciso dividir com a gente, pra você... Claro que eu vou dividir com a gente. Ah, então a gente quer também. Claro que eu vou dividir com toda a gente. Quero te dar um abraço. Eu preciso dizer que o Mulheres é minha... Vou colocar dentro do vaso. Eu vou dizer que o Mulheres é minha segunda casa. Até comentei isso hoje no post da Gazeta, me dando parabéns. No meu Twitter. É muito minha segunda casa. São anos e anos aqui. Às vezes que me chamaram pra fazer outra coisa fora. Eu não quis, porque eu tava muito bem aqui. Eu sempre me senti muito acolhido. É um lugar que eu posso falar o que eu quero. Posso ser quem eu sou. É onde eu me sinto de verdade e muito cuidado, assim. Aliás, um beijo pra Marina e isso. Sempre cuidam muito bem de mim. Um beijo pro diretor que tá aí embaixo. Pro Simar, que também sempre cuidam muito bem de mim. E você sabe que você é um... Pra mim é um privilégio trabalhar com você. Porque eu aprendo com você todo dia. Pra mim que é um privilégio ter você. Eu sou desse que fala muito, atropela as pessoas. Mas eu sei que no fundo, no fundo, assim, a gente tem muita admiração pelo outro. Porque a gente tem princípios muito parecidos. É verdade, Fefito. E eu sempre quis trabalhar com vocês, né? Te amo. Eu também. Um luxo ter você aqui comigo todos os dias. O luxo é meu. O luxo é meu. De ter também a tia que tá aí em casa. Um beijo, porque aqui no Mulheres, a gente é família. A gente faz um monte de amigos. E eu tô todo lado, que eu amo. Que sempre cuidam muito bem de mim também. Tanto na produção, como como parceiro de trabalho. Porque o Tutu é, sim, um grande parceiro de trabalho. É importante dizer isso. Pode ter menos experiência que eu, gente. Mas tem muito mais carisma. E tem muito mais capacidade de aprendizado. O Tutu é maravilhoso. Tem um futuro brilhante pela frente. Isso mesmo. Obrigado pelo bolo. Imagina. Parabéns. E eu preciso também agradecer ao Bernardo, que a gente tem fé que um dia vai aparecer de celular nesse programa. Sobrou. E um beijo pra Pamela também, que mandou uma mensagem super fofa, gente. Mulheres é de fato uma família. Me senti muito cuidado. Eu não esperava por essa homenagem, de verdade. Eu não leio o roteiro muito. Não fico sabendo também. Me mandaram um roteiro que não tinha isso. Não tinha? Foi tudo. Que hoje, justamente, hoje eu fui ler. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Foi tudo pensado pra que a surpresa acontecesse. Muito, muito obrigado. De verdade. Eu acho que minha família vai ficar envaidecida de ter aparecido na TV. Eles ficam envaidecidos por ter você na família. Isso ficou muito evidente. Sim, e eu falei isso no Mentalista aqui. Quando a gente tem uma família que aceita a gente, todo o resto é insignificante. Eu quero mandar um beijo especial pro meu pai, porque a gente teve uma vida de muitos problemas quando eu era criança e adolescente. Mas ele... Minha mãe é minha heroína, né? Todo mundo sabe disso. Mas o meu pai, em particular, ele é o meu herói, porque ele é alguém que soube se melhor, sobre deixar pro lado de lá o preconceito, o machismo. Hoje em dia, ele é alguém que sabe ouvir. E ele é alguém que sabe fazer alguém feliz só por um sorriso que ele abre. Ele se tornou um dos homens mais acolhedores que já viram na minha vida. Minha mãe já é a mulher mais acolhedora do mundo. Minha irmã também. Minha família é maravilhosa. Mas o meu pai é um exemplo de que a gente pode ser melhor na vida. Graças a Deus a gente teve problema, painho. Porque eu te admiro tão mais hoje em dia. Todo dia eu fico muito feliz com o seu filho. E um beijo enorme pro meu amor também. Dan, eu te amo muito. Muito obrigado por ter se exposto. E eu tô chorando feito um pato. Pronto, parou. Coisa mais lenta. Coisa mais lenta. Obrigada. Recupere-se, desfrute que esse é o seu dia. Tem que sair daqui? Eu queria ficar aqui. Pra cá ou pra cá? Tem que ir. Obrigada, gente. Aí você vai ficar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.